Analisando a concordância nominal, a sinal alternativa em que somente um dos produtos da venda é novo. Então aqui nós temos a questão de concordância, o verbo transitivo direto, mais o C pronome apassivador, e na sequência nós temos um sujeito paciente, e com ele o verbo concorda. E esse sujeito paciente, ele está aqui com um núcleo, com dois núcleos e uma adjunta de nominal. Beleza? Aí olha só, pediu que somente um dos produtos esteja à venda. Então olha só, vendem-se blusa e saia novas, as duas são novas, referendo-se às duas. Bola e carrinho novos, referindo-se aos dois. Bolsa e boneca novas, referindo-se aos dois. Paletó e gravata novos, referindo-se aos dois. E aí nesse caso, você tem vendem-se sapato e calça nova. Então neste caso aqui, o rigor gramatical, ele permite que você coloque esse adjunto de nominal, já que ele está na sua posição final, ele pode concordar tanto com o último, quanto com os dois. Correto? Só que pode fazer diferença de sentido. Então eu poderia colocar, vendem-se sapato e calça novos, aí para mostrar, aí eu corroboro que são os dois novos. Agora, se eu concordo apenas com o último, eu enfatizo que somente o último é novo. Olha só, vendem-se sapato e calça nova. Por isso, a alternativa é, não gera dúvida, né? Tranquilinho? Tranquilinho? Tranquilinho?